Quando a gente pensa em lanche escolar, logo vem à cabeça bolacha recheada, salgadinho, refrigerante. Não na casa da Fabiana. A enfermeira decidiu fazer diferente. Ao invés de produtos industrializados, ela resolveu montar a lancheira dos filhos com comida natural e de uma forma bem divertida. Eu tive essa ideia há quatro anos atrás, quando meu filho saiu do CEMEI e começou a entrar na escola, que eu teria que mandar um lanche. Então eu queria transmitir para ele essa necessidade de alimentação mais saudável e fui incrementando as lancheiras com elementos mais naturais, com frutas, legumes também de vez em quando, queijo, e para fugir o máximo possível do industrializado. E ela é criativa. Tomate cereja, sanduíche natural, frutas e até ovo cozido. Tudo isso vai para a lancheira da Sara e do Davi. A nutricionista Pamela Diniz apoia a iniciativa da Fabiana. Ela conta que vale tudo para incentivar a meninada a comer de uma forma mais saudável. O paladar do adulto, ele é criado na infância, então é muito importante que a gente cuide desse paladar, da alimentação dessa criança, para que a gente construa um paladar que aceite mais alimentação saudável, que aceite mais os alimentos frescos, os alimentos in natura, para que esse adulto consiga fazer escolhas melhores. Quando a gente fala de lanche escolar, existem dois mitos que a Fabiana fez questão de desconstruir. O primeiro é que fazer um lanche nutritivo, um lanche saudável, custa caro. Custa ou não custa? Na verdade, não custa mais caro do que você comprar um outro tipo de lanche. Vale a pena você investir, comprar frutas, você sempre na sua geladeira, na sua casa, frutas, especialmente frutas da estação, que você pode conseguir em árvores plantadas em casa, no quintal da avó. Então, tem como fazer isso sim, gastando muito pouco. Em cinco minutos, a Fabiana montou uma lancheira com bolacha integral, uva e tomate cereja. Todas as criações, ela posta nas redes sociais. Já são mais de 20 mil seguidores, que se inspiram nos lanches que ela faz. Na escola do Davi e da Sara, eles garantem que as lancheiras também fazem muito sucesso. Se as amiguinhas ficam de olho no seu começo? Fica. Eles ficam querendo, eles ficam pedindo. Aí um monte de criança lá, meus amigos lá da escola, fica falando para as mães e as mães seguem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.